Banda Amor Secreto Que tal se a gente para de brigar? Para de insegurança e de ficar mexendo no meu celular Que tal parar de se incomodar quando olho pro lado Ou ficar de cara feia discutindo quando entro no carro Para de ciúmes Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê Que o meu coração É seu de imagem gay Você me faz tão bem Eu não te largo, não te troco, não te empresto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Eu não te largo, não te troco, não te empresto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Banda Amor Secreto E não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Tá na cara Todo mundo vê Ficar comigo tipo assim pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Eu não te largo, não te troco, não te empresto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Pra sempre Pra sempre Banda Amor Secreto Banda Amor Secreto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.